O Lula não esqueceu nada e não aprendeu nada com o que ele passou. Ele continua repetindo as mesmas coisas de sempre, as mesmas ideias retrógradas de sempre e o mesmo esquema, que é o esquema que manteve o poder no PT durante tanto tempo, vivo. Então, assim, um cara que não consegue enxergar os seus erros, se arrepender dos erros e corrigir, é um cara que não está preparado para evoluir. E ele não evoluiu nada, portanto, vai ser um desastre igual. Então, assim, nós vamos ter um governo que vai ter mais mancha de corrupção, ineficiência do Estado, aparelhamento do Estado, não tem a menor chance de um cara desse arrumar a democracia do Brasil. Então, nós vamos viver anos bem turbulentos pela frente, infelizmente.